Salve, salve baseado pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, descobrimos hoje o real motivo do porquê Simple sumiu do cenário de CS durante meses. Durante muitos meses Simple desapareceu, ninguém sabe o que tava acontecendo e Simple estava gravando o seu curso de CS. E hoje a gente veio mostrar pra vocês, fiquei super feliz da equipe de marketing do Simple ter nos procurado pra fazer esse marketing aqui no Brasil do curso do Simple. Muitas pessoas vão perguntar, pô Saulo, mas esse curso é em inglês? Sim, é em inglês, porém tem mais de 10 idiomas de legenda. Melhor de tudo, tem 3 aulas gratuitas pra ver se você gosta do curso. E guys, como eu quero gerar resultado para a equipe que me procurou para fazer a divulgação do curso do Simple, Temos uma campanha valendo 500 reais para quem vier aqui no Glimio e se cadastrar no Play Like Simple usando o link do Saulo e der o retweet. Retweet é opcional, se cadastrar aqui é 100% gratuito. E mais uma coisa, esse link dessa campanha de 500 reais, segunda-feira meia-noite finaliza e a gente já faz o sorteio do vencedor. Eu vou entrar em contato pra premiação via e-mail. E o link não vai estar disponível aqui pra vocês, porque não pode colocar Glimio aqui no YouTube, é contra as regras do YouTube. Vem aqui na live do Saulinho, aqui na Twitch, twitch.tv barra Saulo, digita no chat exclamação sorteio curso, tá vendo aqui? Exclamação sorteio curso, sorteio de 500 reais, buy Play Like Simple, aí você clica aqui no link e aí você vai ter acesso. Porém, o link do curso vai estar aí na descrição. Aí aqui você vai colocar o seu nome e seu e-mail, vai confirmar aqui, ao continuar confirmo que lia os termos de serviço, etc. E vai clicar em Get Started. A partir disso, você vai receber um e-mail com uma senha temporária. Essa senha temporária vai ser pra você acessar sua conta. Porém, você pode mudar essa senha temporária por uma senha sua, posteriormente. Bem-vindo, Saulo, eu tenho algo pra você. O que você tem pra mim, Simple? Ah, ele falou até meu nome. Aí, guys, aqui tem uma breve apresentação. Bem-vindo ao Play Like Simple, minha equipe e eu, Simple, trabalhamos arduamente neste curso para embalar minha experiência de muitos anos em um produto de qualidade interessante. Juntar-se à plataforma educacional Play Like Simple será uma das melhores decisões na tua carreira de CS. Independentemente de jogadores por diversão ou desejares tornar-te um jogador pró. Os materiais do meu curso te ajudarão a alcançar seus objetivos. Você terá acesso a três aulas gratuitas. Isso é apenas um teaser do que te espera no curso completo. Ainda mais dicas práticas, uma parte teórica importante, partidas de exibição, sorteio de prêmios e muito mais. Nós te manteremos informados sobre todas as atualizações importantes através das nossas redes sociais. Então não deixe de nos seguir para não perder novas aulas. Atualizações importantes e atividade da comunidade Play Like Simple. Você terá apenas cinco dias para obter o acesso completo ao programa. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a ter a possibilidade de participar do sorteio de prêmios. E aí, guys? Eu não sei se aqui vai ser cinco dias para você obter o acesso e participar dos sorteios. E posteriormente você pode adquirir o acesso ao curso, porém não participando dos sorteios. Ou se vai ser apenas cinco dias para obter o curso e depois não abre mais as vendas. Eu não sei como vai funcionar aí. Na verdade só tem dois episódios até o momento. Dia 22 vai lançar a lição 3, que é como jogar na Inferno no CS2 pelo lado CT. Então ele vai te dar umas dicas de como jogar melhor na Inferno. Aí aqui já tem, analisando o Falcon Mapa 2. Ele vai fazer uma análise. São apenas duas aulas gratuitas? Não, a três também é gratuita. Aí no dia 27 do 5, você pode adquirir o curso completo. Caso você tenha interesse. Aqui tem um roadmap. Ó, aula gratuita liberou no dia 13. Dia 27 libera a venda. Dia 1º festa no Discord. Será que o Simple vai entrar em cal? Torneio comunitário e festa offline. Todas as aulas estão em inglês. Além disso, terá legenda disponível em espanhol, alemão, português, ucraniano e russo. O idioma do chat do Discord é em inglês. Vamos assistir agora? Vamos assistir a primeira aula. E se você quiser assistir a segunda e a terceira, você tem que entrar e se cadastrar de graça. Então aqui é sobre rodadas eco, force e semi-buy. Caralho! Mané! Ficou muito da hora! Então, eco é fácil. Ó, executar um eco de TR é simples. Tudo que você precisa fazer é... Primeiro, fazer os seus oponentes gastarem o máximo de granada possível. Eco, TR, rush e banana sem parar. Aí nós tomamos já logo três granadas na boca, fica pianinho, morreu todo mundo e acabou. Tá ligado? Aqui ele já falou. Não! Tem que fazer eles gastar todas as granadas primeiro. Segundo é tentar fazer algumas eliminações. Aí vai mais da mira pessoal sua. Aí não tem como o Simpo te ensinar a ser bom. Ele falou aqui que se você fizer... Se você conseguir fazer duas eliminações e um eco completo quando você estiver só de glock... Você fez um round quase perfeito. Digo não perfeito porque falta plantar a C4. Então matou dois. Plantou a C4 e é o eco perfeito. Não é perfeito, mas você quase fez tudo perfeito. Mas se você plantar a bomba no eco, é uma chance muito pequena. Tipo um eco seco só de glock. Mas em jogos profissionais, as equipes perderam o eco completo. Pode é que se ele estivesse fazendo um curso falando de partidas contra brasileiro, ele ia tirar onda, né? Falando que se for contra brasileiro, nós acabamos até ganhando os round eco. O foco é matar dois, plantar a C4. Contra a BR muda. Contra a BR ganha o round. Também. Ah, eu compro a desert mesmo que eu tenha menos dinheiro que eu tenho com a minha equipe. Ah, ele prefere comprar a Eagle do que ficar de glock, mesmo começando o próximo round, o primeiro comprado, começando de Galil. Isso é tudo. O que você precisa fazer é tentar ganhar alguns kills. No começo, eles não morreram, então eles podem gastar a utilidade. Utility significa dinheiro. E se você plantar a bomba, você é um time perfeito. No lado da C3, o que você precisa fazer é basicamente o mesmo. É tentar deixar T's gastar todas as utilidades e tentar ganhar tantos kills como possível. Isso é por isso que eu acho que o Heroic mostrou isso. Eles começaram a jogar no full eco S5 no T e CT. E eles estavam fazendo alguns kills, tipo 2, 3 kills. Olha, ele elogiou o Heroic, que mesmo nos rounds Eco, eles fazem tipo 2, 3 eliminações, ou seja, um time forte de Eco. O terceiro round tem, basicamente quando você tem 2, 2,5 ou 1,900, você só compra no full. Quando você compreende que não tem um ponto de salvamento, porque você vai fazer um mais eco ou low buy no próximo round. E você está tentando ganhar zonas. Em uma cidade você está tentando ganhar zonas. Por exemplo, todos vocês têm deagles, ou um scout, três deagles, CZ, ou três, cinco, sevens. Você está tentando lutar por zonas. Uma das coisas comuns é o Scam Clos B. Você ouve alguns, galera? Lembra? Eu estava mostrando. Alguns deles jogaram molotov. E depois do flash, o jogador está aqui. Então, round forçado. Desert Eaglezinha tenta encurtar a distância, tenta dominar uma zona. Ele já falou que é muito bom ficar nessa região aqui, da B da Anub. B, CZ. Esse cara só amou em uma flash. Com uma CZ. Está errado aqui. Está pop aqui. Está blindando esses caras. Ok? Está blindando esses caras. Esse cara está muito profundo. Ele vai blindar ele, talvez, por 1,5, 2 segundos. Mas esse cara nunca vai blindar. Por isso, você precisa usar esse flash também. Você precisa fazer essas duas bangas, essa jogadinha aqui para fazer em conjunto com o seu parceiro. Precisa fazer uma bang para ser legal de trás, não dá pra frente. Se você jogar contra mim, eu vou esperar isso. Então, depois do primeiro flash, claro, eu vou perguntar ao meu parceiro o que ele está fazendo. Ele está shakinando. Ele pode dizer, 3, 4. Ele pode me deixar, está tudo bem. Eu vou tentar conseguir 2, 3 kills, mas eu sei que meus parceiros irão para o lado A, e ninguém vai estar no lado A. Mas o problema é que eu posso dar uma arma dessa posição. Por isso, eu não recomendo contra Fulico ou Antiforce para ficar aqui. Você pode ainda ficar aqui. Você vai ficar blindado, você está esperando. Esse cara está vindo para te ajudar. Você pode usar flash como esse. E você vai dar uma pick. Então, sim. A principal coisa que você deve fazer com a CZzinha ali é que você precisa ter uma free zone. Porque se você puxa aqui e você sabe que ninguém está aqui, você precisa insta-rotar de todo mundo. Você precisa ir assim, 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 assim. Subes, padrão. Aqui não, forçado. Dá para ir todo mundo para o bombe B. Pelo menos foi isso que eu peguei a visão. Um fica aqui fazendo as duas bang. A bang da porta e a bang por cima do buraco. Os quatro avançam. Não viu ninguém, volta todo mundo para A rapidão. Vamos fazendo para o próximo jogo, nós fazemos essa. Ah, e é para o cara que está olhando ali pegar a visão. Porra, estão rushando o B. Estoura A. Na hora que tiver, estoura no A, ó. Por isso, eles já têm esse controle, porque eles puxam B. Eles colocam esse tempo aqui. E eles estão se separando de câmera e de A. Força ST é um pouco mais difícil, porque você precisa encontrar esse risco, porque você está jogando ST. Normalmente, eu recomendo usar a visão. A visão é para a caixa. Caralho, está passando a visão da porra toda. Porque todas as cidades sabem, não só quando você não tem A. Quando você precisa, porque você está jogando ST. Normalmente, eu recomendo usar a visão. A visão é para a caixa. Porque todas as cidades sabem, não só quando você não tem A. Quando você não tem qualquer weapons. Eles tentam pegar a caixa, mas sempre tem a caixa. Então, eles não têm informação. Com a caixa, você pode deixar essa água. Porque eles não têm informação. Você pode desfazá-los. Você pode criar algumas diferenças. mas o mais importante é só ter entradas. Plantar a bomba e ganhar a retagem. Ou, tem muito interesse em ST. Se você tiver mais dinheiro. Por exemplo, você perde o pistol round, mas você plantou a bomba. Então, você tem... Alguns jogadores têm 2.800, alguns 3.000, alguns 2.500. Eles estão só comprando armões Tec9, armões e utilidades full. Vamos lá, numa situação onde perde o round pistol. Porens, plantou a C4. Mas com essa smoke aqui, você não deve deixar que outras equipes e jogadores tenha 3 informações. Essa smoke aqui, mesmo que não for pra água, é bom fazer ela pro cara aqui do RAP. Ele não teve... Não tem a informação grátis. Ele não sabe que não tem ninguém. Aí, tá vendo? É aqui que é a parada, ó. Se você tá lutando aqui, ok. Agora, se você vê que não tem ninguém aqui, tu recua. O que que nós temos costume de fazer? Tem ninguém aqui, borruchá. Recua, viu que não tem ninguém aqui, pegou a informação. Aí, então essas duas informações que o Simple deu aqui, o cara que tá olhando o rato ali pra água, não tem ninguém. O cara da B deu uma avançadinha, deu uma olhada, não tem ninguém também. Monta o quebra-cabeça, onde que esses caras tão? Você entende que no meio da mapa, não tem ninguém. Você precisa de instalar e rotar. E às vezes, quando você puxa em uma zona, não tem ninguém. Esse cara, normalmente, por exemplo, você está jogando para B. Você decide to play agressivo towards B, towards B lobby, ok. Esse cara, ele pode simplesmente retake, ele pode jogar aqui, por info. Mas eu acho que é útil, porque se ele lhe dá para A-side, quando nós temos força, e nós temos by-rope, é impossível retake. É muito difícil. Enemies... Não é impossível retake, porque você não está entendendo, você joga no nível profissional, não é joga no nível mula, não existe impossível retake, quando se tem um Oni no time adversário. Você precisa fazer um monte de mistakes para retake. É por isso que eu gosto quando o cara está jogando aqui, por info, com smoke em hand. Assim que os seus companheiros puxam B, recebem info, eles dizem, cuidado, cuidado, um dos jogadores pode aparecer aqui, ou você pode apenas fazer o smoke. Você está fazendo o smoke, e você está ganhando o tempo para os seus companheiros. Então, ao mesmo tempo que os caras da B lá pegaram a informação de que não é nada B, esse cara da A aqui para evitar o rush rápido, dá assim que os amigos dele falaram. Nada B, já faz esse smokezinho aí na entrada para atrasar os malucos. Então, vamos ver que nós estamos atrasando o meio e vamos lentamente voltar a B. Porque, normalmente, quando três jogadores puxam B, não é um B, um sempre fica, ou puxam de trás. Porque, e se ele morre, todos os outros, eles voltam para A. E só imagina, se a cidade morre no Bananá agora, eles precisam voltar. Mas tem pessoas em caixas, que estão indo o tempo que possam, eles fazem o malucos do templo, eles estão no C.T. e eles estão chegando do B main, normalmente tem o malucos. estou gostando. Porque mesmo para a galera que fala que é bom para caralho, já sabe, não precisa de curso, já sou bom no C.S., vai pegar umas dicas valiosas. Quando jogando no round, o objetivo e a jornalidade diferem dependendo do lado que você está. Para o ataque, a tarefa principal no round eco é fortalecer a economia plantando a bomba ou causar danos econômicos ao time e adversário matando. o máximo de jogadores da defesa que foi possível. E também ele passou a visão de fazer os caras gastar o máximo de granada também. Mesmo que seja um eco seco, tentar ao máximo não fazer aqueles rush doido, morrer todo mundo no primeiro minuto, no primeiro segundo, sabe? 15 segundos já morreu todo mundo. Fazer os caras torrar a granada. aí, ó, estratégia também. Pô, cai e não morrer em armas que oferecem mais grana. Mais bônus para menaçar. Ó, enquanto... Aí, tá vendo? Então a gente faz certinho. Segundo round... Na verdade, certinho não, né? Eu compro a 12 na inferno e fico atrás do muro. Mas o foco é focar todo mundo no 5 lugar. O 5 no mesmo lugar. Pra tentar pegar uma eliminação. Em profissionais esportes, full ecos são mais ampliados depois de perder a pistola para evitar que seus inimigos ficam tão longe. Desde a transição para a MR-12, há poucas rounds para jogar, e um lós-forço após um sucesso pistola round garantiza eco no terceiro round, que rapidamente faz o score 0.3 e fortaleza o envio de economia para toda a primeira meia. Semibais normalmente acontecem no jogo e envolvem a uma certa quantidade que depende de um lós-bonus. Por exemplo, se você vê 1,900 lós-bonus, seu objetivo será para comprar 2,400 lós-bonus. Também considera a parte que você está jogando. Terroristas podem affordar mais mais vantagens por achar do que a lower overall weapons e equipamento prices. Durante a semi-buy runs, seu objetivo vai ser tentar e ganhar para causar as much damage possível para o oponente econômio. Quando jogando a semi-buy, você deve ter uma estratégia para a whole time porque você não ter enough resources para fazer a full default. Often, profissional teams em semi-buys use strategies para quickly take relevant areas ou add a touch of surpresa para gameplay para aumentar a chance de torno de taiso de match. Forse Buys are usually used para denigar oponentes econômico advantage. Você deve carefully analize sua competição para garantir que ganha a Forse Buys round garantir a reset de economia. Outro importante aspecto de such round é preciso plan para entire team. After all, se lose, você vai most likely have to play an echo round next. carefully wait all the risk before playing Force. Some professional teams force by after losing pistol round. This may depends on having a clear force by strategy or the match map. For example, it doesn't make sense for the city side to do echo after losing a pistol round on Inferno since in this scenario the defense players will minus so for second round third echo no quarto not will have do utilitarian enough in third round so echo seco perdeu piste echo seco no segundo round everyone who plays face or match making and you play this map I just want to know how to play a city first of all one player just remember that's a default one player he just goes and he controls this A lobby If they smoke the Molotov he can go back because maybe the Russian and he is doing smoke if they don't a team can always try to outsmart the opponent you can start you can have this beginning of round you can do smoke first for example but remember T can always destroy this smoke they destroy smoke they go in that's why I don't like to use smoke and smoke is a kind of grenade that you can use and you have 15 seconds to watch in front of this smoke of course if they don't need it I I'm playing second game meet usual but I can play he dropped smoke and now he is the guy who is rotating and helping he can go now you are now you are the one of the middle I will drop smoke and Molotov to you instantly because this map is like Inferno it's very hard to retake Inferno on B is like Anubis on A and Inferno on A is like Anubis on B it's very hard to help them to stop the rush or stop some contact the guy on middle he is beginning the first guy on middle he is doing this Molotov he waits sometimes T's can do smoke here and do some pressure you know he waits he waits he waits after after the Molotov or the end of the Molotov he just do it you can just without any step and this one is the most annoying thing to be honest you see there tracers because they're shooting with AKs if you have M4 A1 silencer you just spam just always look at the top you see you can see the textures over here you know that there is snow wall you know that there is snow wall you need to learn a map geometric map and textures every texture that you have on this map and you start to spam maybe you get lucky kills ok smoke expiring you coming back remember you taking second smoke second molotov you can do jump like this I like those jumps I it it's very hard to kill if you do it perfect you can check only right corner or you can check double corner with double expect that someone can hit you with AK or even beso and after you don't see anyone you don't need to waste nates remember nates is one of the most important I nada to that's why you taking second nates you don't see anyone if you spot someone use second smoke come back to this position to kill through smoke some of them likes to walk in smoke remember some likes to stay here so when it smoke electronic likes to do this he just coming here and staying in this spot that's why you can go and just for fun maybe get like someone is killed after you can come back depends on information either they're towards A or either they're towards B you can always do a more deep smoke this smoke allows you to feel more free and remember about this boost they can always boost you should expect this you can go back sometimes I don't see if there's 55 aulas I don't see on which I I saw but this is a bastante aula but expect this boost and with this smoke you can always help the guys from cave for example they want to double pick two players want to pick and you like yes I am with you I can double pick with you so you do smoke you wait a bit for spam you ask guys you ready ready and you picking with them you need to kill the you expect he will wait for you you need to help them clear sometimes you can jump this one of the most fastest rotation to cave to be but you need to have middle to have this rotation and remember when you kill someone or you show yourself this guy behind smoke just imagine it's me if I know that someone is pushing I know the trajectory of of this map and I'm just spamming avoid it and two players playing on B second guy he can be free he can help me he can help me he can help me and two other players they need to communicate and they need to understand what they're focusing a lot of and you understand that you cannot go through if you go through like this the guy they're just waiting for you this is actually new smoke we show you the smoke you stop them for seven eight seconds but he can be here he can be close the other player can stay here and stay on pop flash and he can do pop flash and after this mode he instantly goes in and taking cave all what he need to do stay here this zone that we are fighting for we're fighting for cave we're fighting for middle we're fighting for A hardest things to do is fight for B main and CT if there is one T or two T and one doing flash like this and second flash like this two other players can easily kill them or they can cross and just do nates they can do smoke smoke and Molotov and they have this control when you have this control you cannot ST just go ok I have B let's let's go no sometimes you need to retake this because you know that the opponents live in one guy he has all information he can say like this he can play same he is like oh they went back to top middle guys careful he can ask for flash and check again oh 3B he is doing smoke he expects that the guy can be he he doing molotov he for rotation maybe they're coming back towards smith he's staying in this corner and listen all information sometimes he can go here and he's listening who is going where you know so yeah that's it for today thank you for watching and have a good time a good two three four five 55 or no total serão 60 videos consider os 3 gratuitos mais 57 videos agora tá explicado porque o simple sumiu durante e lembrando que a partir do momento caso você queira a partir do momento que você adquire o curso fica disponível durante 365 dias então não é mensalmente é o anual qual é o preço mano eu não sei o preço por ser um conteúdo em euro dólar acredito que não vai ser tão barato pro brasileiro aqui 149 dólares 12 dólares por mês parcela em 12 vezes mas não sei quais vão ser os métodos de pagamento mas acredito eu que vai ter cartão de crédito é que para nós brasileiro é foda entendo que 150 dó gostei bastante eu saulinho vou comprar o curso para melhorar minha performance no cs o que eu mais gostei é que ele vai ensinar a jogar direitinho na mentalidade de um pro e não é qualquer pro é tipo melhor do mundo dois anos consecutivos foi né sim dois anos consecutivos melhor do mundo não é qualquer pessoa falando então tá lá se você tem interesse aí no curso o link tá na descrição assiste as três aulas gratuitas da primeira aula eu gostei pra caramba a noobs é um mapa que eu gosto de jogar e também tem aí a campanha de 500 reais só pra quem se cadastrar pelo link do salão pra gente gerar um resultado aí pra equipe do simple de marketing que veio oferecer pra gente divulgar aqui no Brasil o curso muito lisonjeado de eu ter sido convidado super gostei e irei adquirir e se eu ganhar a entrada na fast top line estarei presente tchau